Muito bem, agora aqui no SBT Meio Dia, Prisco Paraíso, boa tarde, Prisco. Tudo bem, boa tarde. Prisco, Marcelo. Boa tarde, passadas as primeiras horas do anúncio lá da prisão preventiva de Lula, a ação do Ministério está sendo contestada já, né? É, sem dúvida, né, Marcelo, porque é um pedido assim um pouco descabido. Inclusive a alegação de que solto o ex-presidente Lula é um risco à ordem pública pelas suas declarações, pô, não é bem assim. Outra, na última sexta-feira, hoje faz uma semana, ele foi levado em condução coercitiva pela Operação Lava Jato. Tivemos aí mandado de busca e apreensão, até porque isso do pedido de prisão de Lula da Silva foi do Ministério Público de São Paulo, não tem nada a ver com a Lava Jato. Mas, como dizia, na última sexta-feira a Lava Jato levantou uma série de dados, de documentos, e está processando e não pediu a prisão do ex-presidente. Então, me pareceu um pouco despropositada, precipitada, assodada a ação do Ministério Público de São Paulo. Ainda com detalhe, foram para uma coletiva e não falaram nada que, na denúncia, estava inclusa ou incluso o pedido de prisão do ex-presidente. Quer dizer, tudo meio atabaloado. Acho que foi equivocado. Até a oposição pró-PSDB sugeriu cautela, prudência, e é correto que seja feito assim. Não que a lei e a Constituição não devam ser igual para todos. Ah, porque é o ex-presidente. Não é isso. Mas é o ex-presidente da República. E tudo tem que ser devidamente apreciado. Até porque nós temos, nesse final de semana, como acompanhamos aqui na entrevista do Léo, uma manifestação no país inteiro, inclusive aqui em Santa Catarina, e na medida em que chega um pedido de prisão do ex-presidente da República, é evidente que isso acirra os ânimos. Não é bom. E o que se quer, nesse final de semana, é que aqueles que convocaram a manifestação possam, livremente, sem conflito, sem confrontação, se manifestar nas ruas, dentro do que foi colocado aqui. E o pessoal do governo, do PT, de Lula e de Dilma, tem o direito de ir às ruas, mas não neste final de semana, para que não tenhamos aí algum conflito, né, Yudiane? Certamente. Por isso que é outro assunto. Pode haver um consenso para o desembarque do governo federal na Convenção Nacional do PMDB amanhã, sábado? Olha, Yudiane, vai ser solicitado, vai ter um grupo, uma corrente do PMDB. O PMDB, como sabemos, não é um partido, é uma frente. E vai ter um grupo que vai pedir, efetivamente, o desembarque. Mas Michel Temer, que vai ser reconduzido, quase que por unanimidade, por aclamação, à presidência nacional do PMDB, ele vai administrar essa situação. Porque a grande verdade é a seguinte, estamos caminhando novamente para o impeachment da presidente Dilma. Mas impeachment só dela na Câmara. É um processo que vai mais rápido. E não no Tribunal Superior Eleitoral, quando seria a cassação do mandato dela e de Michel. Portanto, Michel Temer passa a ser uma alternativa de mandato tampão, mais rápido, até para que, solucionado o problema político, possamos ter a retomada da economia, que está em situação muito delicada. Só aguardando o resultado das ruas do fim de semana. É isso aí. Obrigado.